Agora, gostaríamos de propor a história de um missionário de rua que escolheu viver entre os pobres. Você produziu essa reportagem no Brasil e fez essa matéria sobre meninos de rua. Sim, foi um documentário que era a história de um documentário de um sacerdote que se chama Jean-Pierre. Quando cheguei ali, aquilo que me comoveu foi que ele fundou a sua missão através de uma meditação de Chiara Lubick. Oh, tem um só esposo sobre a terra. Agora, eu proponho um trecho dessa entrevista. Esta é a nossa casa. Aqui nascerá uma casa Belém. Vou morar aqui com mais quatro missionários. Escolhemos este barraco simples, igual aos outros, como podem ver, porque o nosso desejo é o de fazer parte da vida desses nossos irmãos. Uma menina nesse lugar nos parou um dia e disse, com a presença de vocês aqui, a nossa vida vai mudar. E entrou nessa nossa pequena casa. Aconteceu dois anos atrás. E todos os anos no Natal, eu telefono para desejar um Feliz Natal. Mas dessa vez, eles me disseram, por que não vem, não vai ao Haiti? Porque o Haiti está em uma outra parte do mundo. E também ali iria o cardeal de São Paulo. E senti de coração que deveria andar. Deixei tudo e fui. Agora, eu gostaria de propor a vocês aquilo que este padre, Jean Pietro, disse de sua amizade com Chiara Lubick. Caríssimos irmãos, fogolarinos, filhos de Chiara, eu também, de certo modo, me sinto filho de seu filho. Conheci o ideal quando eu tinha 13 anos. Tudo o que recebi naqueles anos da adolescência ficou gravado fortemente no meu coração, principalmente a oração de Chiara. Tenho um só esposo na terra, Jesus abandonado. Há 18 anos, cheguei aqui no Brasil e, aos poucos, me senti absorvido pela realidade dos pobres de rua e passei a ser um missionário de rua, um sacerdote de rua. Em 2005, começamos uma pequena obra chamada Missão Belém, que atua aqui em São Paulo, no Haiti e na Itália. Somos uma obra de espiritualidade e o nosso segredo profundo é esse encontro com Jesus abandonado. Esta oração de Chiara introduz no nosso estatuto o capítulo dos votos. Por isso, eu também quero te agradecer, Chiara, e agradecer a todos vocês, irmãos focolares, que nos ajudaram a encontrar esse caminho, que é o casamento com Jesus através da oração. Só tem um esposo sobre a terra, Jesus abandonado. Só esposo na terra, Jesus abandonado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.